O povo e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. O povo e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. Justa do bem, a qual, pois assim de vez, em nome, Senhor, Cristo, palavra de Deus, como o vosso está na terra. O povo e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. Acompanhe entre nós, acompanhe-nos a proclamação do Santo Evangelho. O Senhor esteja convençoe, que Deus está no milho de Deus, a proclamação da Rangelo de Jesus Cristo, Senhor do Senhor. Glória ao Senhor! Amém.